Oi, tudo bem? Aqui Fernanda Hernandes e começa a melhor notícia aqui pela Rede Góspel de Comunicação. E aí, o que as comparações fazem com você? Sabia que as comparações só complicam? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você costuma se comparar com as outras pessoas nas redes sociais? Ah, com certeza você já fez isso e eu tenho certeza que isso só te fez mal, não é mesmo? Parece que a vida de todo mundo está acontecendo, tudo está dando certo para todo mundo, menos para você. E hoje eu quero trazer uma mensagem de reflexão para você, falando exatamente sobre isso. Existem três tipos de comparação que só vão complicar a tua vida. Primeira comparação, quando nós nos comparamos com aqueles que nós achamos que estão melhores do que nós. Sabe aqueles pensamentos, tipo assim, fulano faz tudo errado e tudo dá certo para ele? Inclusive, a pessoa parece que tem tudo o que você quer também. E aí você olha para você e fala, por outro lado comigo, tudo é mais difícil, tudo é mais suado. Não te soa como uma vítima? As comparações e o vitimismo, eles andam ali, ó, de braços dados. Isso vai fazer você perder o foco, roubar a sua energia e também vai te afastar das soluções e principalmente de Deus. Guarde isso. Nunca compare os seus bastidores com o palco dos outros. Muitas vezes você está lá comparando o seu dia a dia com o palco de alguém. Mas não se esqueça, todo mundo passa pelas mesmas situações que nós passamos. As pessoas expõem nas redes sociais apenas aquela recorte bonito da vida, apenas aquilo que nós queremos apresentar. Outro tipo de comparação é quando você fica se comparando com alguém que te fez mal. A ex-mulher, o ex-marido, o ex não sei o que lá e aí você fica com esse negócio, puxa, a pessoa está tão bem e você acaba, ao invés de focar na tua vida, cuidando da vida dos outros. E aí você se perde. Vamos facilitar a vida? Perdoa logo essa situação e siga em frente. A sua vida não pode ficar estacionada nessas comparações que, eu te garanto, só vão roubar de você tempo e energia. Chega dessas comparações. E por fim, o terceiro tipo de comparação que acaba também roubando muito o nosso foco, é quando nós acabamos comparando um momento da nossa vida com a etapa final da vida do outro. Então, é muito interessante, quando eu estava grávida do Dave, no mesmo prédio tinha uma moça que também estava grávida da filhinha dela. Depois nós nos tornamos até amigas. Mas eu nunca tive tendência a ter barriga e ela é mais baixinha. E aí acontecia muitas vezes da gente pegar o elevador juntas. E quando a gente engravida pela primeira vez, a gente tem aquela ansiedade de ver a barriga aparecer logo. Depois a gente sabe que a barriga pode demorar para aparecer, que está tudo certo. Mas todas as vezes que a gente desceu no elevador, eu ficava com aquela impressão. Poxa, a barriga dela está maior. A barriga dela está sempre crescendo. Sempre maior do que a minha. Mas eu nunca tinha perguntado em que mês de gestação ela estava. Um dia eu perguntei. E ela estava quase três meses, quase um trimestre de gestação à frente do meu. Claro que as barrigas estavam diferentes. Às vezes a gente está fazendo assim. Você está entrando no elevador e falando, bom, nós dois estamos na mesma situação. Mas você esquece que às vezes a pessoa já está algumas etapas à frente do teu processo de desenvolvimento. E tudo bem disso acontecer. Estabelecer, viva o teu processo, foque no seu dia a dia. E olha, um conselho que eu te dou. Limpe as suas redes sociais e relacionamentos de pessoas também que gostam de estabelecer comparações com você. É muito ruim quando você tem uma conquista, você quer apresentar isso para alguém, para que a pessoa comemore junto com você. E a pessoa já vem com aquele comentário. Ah, mas você fez isso? Ah, mas eu fiz isso muito melhor quando eu fiz. Ah, mas o meu que eu comprei é dez vezes melhor. Olha, é o tipo de relacionamento tóxico que não vai te acrescentar em nada. Que vai despertar em você apenas um espírito de competição negativo e não positivo. E vai te levar ao desânimo. A gente precisa cuidar muito bem da nossa qualidade emocional para que a gente continue disposto, focado, motivado a alcançar os nossos melhores sonhos e maiores objetivos. Então, chega de comparações, foque em que você é e nunca se esqueça. Você é uma obra-prima do Criador. Eu vou ficando por aqui. Para você eu deixo aquele beijo. Fique na paz. Fique na paz.